Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Dessa vez vamos enfrentar o Spark Mandrill Vamos lá, é a fase dele Bem, se eu não me engano, Geo é forte contra ele Então, os adversários vão tendo suas fraquezas e tudo mais A fase dele, eu não lembro, mas vai meio dificil Eita, ah Eu preciso de um rato de container Socorro Tem momentos que as coisas dessa fase vão estar desligadas Pra não lembrar muito bem quais são os momentos nem porque elas desligam Tiro Vé, como é que eu venho aqui? Ah, eu quero aqui Vé, aqui não é o caminho mesmo Vem pra cá Nada Olha, olha os solinhos Oh, porra Ah, essa parte é bem escrota Ah, essa parte é bem escrota O som que se faz parece muito o somzinho de ativação de Jutsu do Naruto Eu tô achando que tem alguma coisa aqui embaixo Opa Babaca Porra, de novo Eu preciso de um pouco de vida 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 Esse é um miniboy, só que eu não lembro o que ele faz. Eu sei que essas bolinhas da água aí, elas grudam você. Então muitas vezes é bom ficar na parede. Vai, vai, vai. Nossa. Obrigado. Boa boa. Obrigado. 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 Estourado. Obrigado. Eu esqueci de filmar nessa parte Só que como eu tive que refazer a fase Então Tem que pegar isso aqui Tem que mostrar como que se pega E o que acontece Quem pega isso aqui rápido Eu não acredito que seja humano Essa é a maior verdade que eu tenho Disso pra minha vida Aê, peguei caralho Ah, não vai nem Ah, meu Deus Eu não quero morrer Uh, graças a Deus Mega Man é isso, cara Se você não é Ah, merda Se você não é habilidoso o suficiente Você tem que ser cagão pra conseguir vida Ou ficar tentando farmar os bichos pra conseguir vida Ou aprender com os erros, né E largar de ser a culpada Uh, chegamos no boss Eu vou morrer uma vez nele Que aí depois eu vou chegar com o HP completo E vencer ele Usando a armadura Porque senão eu vou ficar gastando minha parada à toa Ah, deu game over, viado Oh, mudando de cor Eu quero ter mais coisa pra ficar fazendo isso mais legal Ah Toma Morreu Ele é forte Ele é bem forte, sabe Na verdade E assim Quando você luta com alguém Usando o X normal Ou X É Bem Acontece o seguinte Você tem que planejar melhor a sua batalha Quando você tava usando a fraqueza do cara Você não precisa tanto assim Bem Conseguimos mais um item E é isso aí Até o próximo rolê É Nóis É É É É É É